Eu acho que uma coisa que é importante a gente considerar também Aqui vai ser a distinção entre heresia e erro Essa é uma pergunta que eu quero fazer Mas só meio que concluindo um pouco aqui do que o Tiago falou Então Tiago, o que você está falando é basicamente o seguinte Quando a gente olha para o entendimento da justificação Se ele é somente pela fé ou ele é fé mais obras Isso é uma questão primária Isso é uma questão pela qual a igreja fica de pé ou cai Como o Lutero falava, certo? Agora, ambos defendem que a justificação é somente pela fé Mas há uma distinção entre, olha, e a eleição Foi condicional ou incondicional A perda da salvação ou não Aí a gente entra em uma categoria secundária Então seria basicamente isso Vou até trazer uma outra coisa Talvez se a gente fosse falar de supralapsarianismo e infralapsarianismo Caíssemos em uma terciária, talvez, aqui? Terciária ou alguns talvez É, terciária, né? Eu não sei o que o Lucas pensa sobre isso Porque quartenária me parecem serem questões Quando o Orton traz Questões realmente a diáforas Como, por exemplo, a gente pode usar bateria ou não no culto Bate palma ou não bate palma Pode essa comida O número de anjos Ele cita o número de anjos que existem Então, questões especulativas, talvez Interessante, interessante Então, Lucas, vamos lá Passando aqui pra você agora a resposta Então, complementa um pouco aqui do que o Tiago falou Mas, ao mesmo tempo, começa a falar pra gente um pouco dessa decisão Que é bem importante pra o nosso debate, né? Que é entre heresia e erro teológico Porque se a gente tá falando que existem doutrinas primárias e secundárias Como lidar com as categorias de o que é uma heresia E o que é um erro, né? Como a gente poderia aplicar isso usando essas informações do Gavin? Eu vou complementar a resposta do Tiago E depois eu entro diretamente nessa distinção entre heresia e erro Maravilha A questão histórica, Tiago, me parece que ela é muito importante nessa discussão Porque quando a gente avalia a história da igreja teologicamente A gente se depara com uma igreja que tá sendo edificada por Cristo Por meio do seu espírito Que nunca parou de agir nela Então, quando a gente encontra as confissões que a igreja fez ao longo da história E fez de maneira uníssona Sobre quem Deus é Sobre quem Cristo é, né? Você encontra ali estabilidade Você encontra ali uniformidade Por quê? Porque aqui me vem à mente o texto de Efésios 4, né? Existe uma só fé Existe um só Senhor Existe um só batismo E a gente lê um só batismo e pensa já Peraí, mas os batistas expressam Imersão a fusão, né? Mas a referência aqui é de uma igreja que é um organismo único Cristo não tem vários corpos Ele tem um corpo que ele chama de igreja Ele tem um ajuntamento de pessoas que é seu Que é identificado pelo seu nome E ao longo dos séculos Esse corpo confessou Algumas verdades de maneira uníssona Então eu acho que às vezes a gente dá pouca atenção Para os credos da igreja Para as confissões da igreja Principalmente para esses credos econômicos que você mencionou E a gente poderia, assim Olhar para eles com maior atenção Para falar Peraí, peraí Se eles se debruçaram sobre essas coisas Como se elas fossem Aquilo de maior urgência para eles lá no começo Então talvez na nossa triagem teológica Eu preciso Devotar uma maior atenção a essas coisas Agora, entrando já no aspecto da heresia e do erro A heresia é tudo aquilo que te coloca para além da ortodoxia Para além da cristandade A heresia seria a negação de algo essencial da fé cristã Trazendo para a nossa triagem Seria a negação de algo primário De uma doutrina primária Por que a gente tem tanta confusão, Saur? Porque a gente elevou tudo Todas as doutrinas ao primeiro nível Quando tudo vira essencial Tudo vira heresia Ô Lucas Você falando aí Só um breve parêntese aqui É exatamente o que algumas igrejas fazem por aí Por exemplo Se o cara pode usar barba ou não Se a mulher pode usar saia Ou pode usar calça ou não É algo tão primário quanto a doutrina da trindade Para dizer se ele é cristão ou não Então é isso aí que seria igualar tudo nessa categoria máxima É isso? Isso E as consequências disso Dessa elevação a tudo Como essencial, como primário É um sectarismo muito grande A gente se distingue de tudo e de todo mundo E no final das contas Eu sou o último padrão da cristandade Se você discorda de mim Você é um herégio Simplesmente por discordar de mim Afinal tudo o que eu creio é verdade E verdade é essencial Existe o outro perigo Que é do Tudo é erro Nada é heresia Tudo é erro Nada é heresia Ou talvez tenha até aqueles que falem Nem erro é Porque a verdade é totalmente relativa Aí já foi para uma complicação muito maior Pois é Mas aí nesse caso A gente pode acabar Com uma diluição da verdade por completo Uma diluição da fé Porque a fé cristã é fundamentada em verdades estantes e sólidas A fé cristã é construída sobre Cristo que é a rocha Ele é a verdade Então Não dá para a gente negar esse Cristo De alguma maneira E continuar construindo a nossa casa sobre a rocha A gente precisa então desse processo De entender aquilo que é essencial e inegociável E aí sim Nesses casos a gente vai ter As heresias para combater Heresias que Paulo em Gálatas, por exemplo Combate de maneira veemente Quando a graça de Deus no processo da salvação era negado Anátemas Malditos Mas de outro lado A gente Essa triagem vai permitir que a gente entenda erros Como possíveis Eles acontecem E talvez esses erros sejam nossos Porque o erro e o engano Eu gosto de pensar no engano como algo traiçoeiro Porque eu só estou enganado porque eu não sei que eu estou errado Se eu soubesse eu não estaria enganado Então esses pontos cegos existem Inclusive Muito possivelmente Muito provavelmente Na minha própria teologia E é aí que entra a questão mais uma vez Do corpo de Cristo Eu preciso dos meus irmãos Para me ajudarem a considerar perguntas Textos Doutrinas E os impactos dessas outras coisas Naquilo que eu estou afirmando Nos níveis secundários e terciários Pegando o gancho do que o Lucas destacou Até ele estava citando Paulo em Gálatas Eu estou lembrando também Paulo, por exemplo Romanos 14 E dizendo Olha, tem questões que não são tão importantes E tão essenciais assim Então a gente perceber que os próprios apóstolos Nos seus textos fazem essa diferenciação Ela é importante E esse cuidado Uma coisa que eu aprendi com o Lucas Nas nossas conversas teológicas Às vezes a gente fazia umas leituras e conversava E essa importância da tradição cristã Quer dizer, o Espírito Santo não começou a agir agora Ele não está agindo por meio do Tiago apenas Então tudo o que eu concluo é a verdade Se alguém discorda de mim é heresia Não O Espírito Santo é muito maior do que qualquer um de nós Ele vem agindo na igreja E vem mantendo a igreja também Na verdade Por meio da palavra revelada Então a gente saber Entender essas diferenças Nos ajuda a tomar decisões muito práticas E saber que guerras a gente vai ter Eu já tive conversa Com um reitor de seminário Por exemplo, no Brasil A gente está em um ou outro lugar E conversando, por exemplo A questão da criação A criação foi em seis dias Foi até tema de conversa que eu tive com o Saúl Sobre um outro livro do Gev É verdade Ou a criação Ela é mais antiga A criação talvez tenha demorado Lucas está com o livro aí É isso aí Livraço Livraço, por sinal Outro livraço da vida nova Então Tem podcast aí do livro Do livro Verdade Mostra mais uma vez aí, Lucas Só para o pessoal ficar atento aí Para o gostinho E a doutrina da criação Exatamente Pode pesquisar aí Seja no YouTube Seja na plataforma Em áudio Você vai ter o podcast para ouvir Mas vamos continuando aqui Obrigado, Lucas Então isso é muito importante para decidir Olha, a gente vai brigar por isso Ou será que essa questão de tempo Quanto tempo levou Ela não é tão essencial A gente ter coisas mais importantes para focalizar Então Como o próprio Gavin falou Essa parece ter sido uma guerra muito peculiar Inclusive para ele Ele compartilha isso no livro Ou seja A gente deixa de ver questões que Para mim são mais importantes Pelo menos as escrituras parecem apontar Como questões mais importantes Como a questão da bondade da criação Certo? A criação tem uma finalidade Existe também esse elemento De um Deus que faz todas as coisas Que é transcendente Então Esses pontos Para mim são mais relevantes no debate Do que discutir Se a criação foi em seis dias Ou se a criação ocorreu em milhões Em milhões de anos É muito interessante Porque nesse livro aqui No Questões Doutrinárias O Gavin vai inclusive citar Spurgeon Num dos seus sermões Antes do Charles Darwin Publicar a origem das espécies O Spurgeon falando em milhões de anos Antes de Adão ser criado Em relação a criação E depois Adão Eu acho que nenhum de nós Nenhum de nós Colocaria Spurgeon Na categoria de um herége Certo? É verdade Parece que é uma questão Já nem mesmo secundária Eu posso conviver com um irmão Que pensa diferente Sobre o tempo da criação E ainda assim A gente está lutando Por aquelas questões Que são essenciais Quer dizer Um Deus Criou todas as coisas E esse Deus é digno Da nossa devoção Da nossa adoração E a gente pode Se alegrar E desfrutar Daquilo que ele fez Como fruto da sua bondade Então Separar nos ajuda A saber Pelo que brigar E talvez eu insisto Tiago Que quando a gente fala Em secundário e terciário Não são coisas Não importantes Mais uma vez Não estou falando Que não importa E que essas Determinadas afirmações Não vão ter consequências Muito relevantes Mas a questão é O que é mais essencial O que é mais importante Mh-hm